Esta colisão foi registrada na tarde de sábado na Rua Pioneiro Alberto Brown, esquina com a Rua Orlando Menegate, no bairro Parque do Sol, em Pato Branco. Segundo informações, a moto e esta S10 seguiam pela Rua Pioneiro Alberto Brown, em sentido contrário, quando a S10 fez a conversão para entrar na Orlando Menegate e acabou fechando a moto, provocando a colisão. A motorista da S10 teria relatado no local que o Sol atrapalhou sua visão e não viu a moto no sentido contrário. Uma equipe do SAMU realizou atendimento à vítima, um motociclista que teve apenas ferimentos leves, dando os materiais de grande monta na motocicleta.